Oi gente, eu sou a Nayara Cândido, a criadora da Conta em Glitter e eu vou dar 5 dicas pra vocês de como fixar e retirar o glitter nesse carnaval. Primeira dica, como fixar o glitter no rosto e no olho. Eu tô inclusive com ele aqui, ó, bem coladinho, com gloss labial. A gente tem 3 coisas que a gente indica pra vocês. Uma é manteiga de cacau, a outra é gloss incolor labial e a outra opção pode ser bepantol. Se você quiser fixar com alta fixação, aí você pode usar cola de cílio, mas a gente sempre alerta pra você não ir pro sol, porque ela é muito química e você pode ter uma questão de alergia à cola e achar que é ao glitter. Segunda dica, como aplicar no corpo. A gente sempre indica protetor solar. Então você usa o protetor solar normal, até porque o sol do carnaval da gente não é brincadeira. E antes dele secar no corpo, você já coloca o glitter e ele já vai ficar tranquilamente. Terceira dica, como colocar o glitter no cabelo. A gente sempre indica gel com alta fixação e tem duas opções. Você pode misturar o glitter da gente no próprio gel e aplicar junto com um pincel próprio pra cabelo ou você pode colocar o gel no cabelo e jogar o glitter por cima. E agora eu vou dar duas dicas de como retirar. Aí a quarta dica é, a gente tem o nosso mini removedor. Ele tem 20 folhas de papel, a gente vende em todas as nossas lojas. Você retira todo o glitter do corpo que não estiver colado. E isso serve com a mesma coisa pra fita larga. Então se você tiver uma fita larga em casa, você pode retirar todo o glitter do corpo e do rosto dessa forma. E aí a quinta dica é o demaquilante. Se você colocou o glitter no corpo ou no rosto com a cola de cílio, você pode retirar com o demaquilante bifásico. O demaquilante hidratante de creme, ele não vai retirar o glitter nesse caso. Então você retira com ele bifásico, retira com o algodão e você descarta o glitter de forma correta no lixo. Combinado?